Música Nós já chegamos aqui na Represa de Furnas, na cidade de Capitólio Vamos estar iniciando a nossa pescaria, já montei o equipamento de sempre A nossa vara agora, Profish Carbon, pesca verdade de 15 libras Montei aqui a nossa carretilha Venator Vamos fazer a regulagem aqui, muito simples, como a gente já viu lá, é um centrífugo com regulagem externa Vou deixar aqui no 5, bem simples, o dia está ventando Então se eu precisar ter que prender mais, a gente vai prendendo durante o programa Eu separei aqui umas iscas, pessoal Bastante gig, né? Vou usar gig aqui, a isca snake que eu sempre uso E uns camarões também Camarão da Black Peer, articulado Olha só que camarão bacana, hein? A região aqui, tem gente que não sabe, mas tem muito camarão aqui na Represa de Furnas Então o Tucunaré come camarão, então ele está acostumado com isso Então não é só roubá-lo não, camarão pega também A gente vai tentar, eu escolhi dois aqui Um maior e um menor Um que tem articulação e um que não tem articulação Nós vamos usar os dois, depois a gente vê o que vai dar resultado Tem também isca de meia água De superfície, zara Vou usar hélice também E outras iscas Para a gente ir tentar de tudo Como eu falei, o dia hoje não está bom Está ventando Está querendo chover Mas pescaria é isso Vamos tentar, vamos pescar Depois a gente volta para falar Você é empresário, tem duplicatas para descontar? Conheça a MAMPS adiante Entre e cadastre-se Fazemos tudo online Primeira operação com taxas zero Cupom de desconto na descrição do vídeo Não perca A BRS é uma empresa atuando há 12 anos no mercado Fabricando caiaques convencionais e caiaques duplos para pesca esportiva Com preço competitivo e alta qualidade Este é o seu próximo caiaque Entre em contato pelo WhatsApp na descrição do vídeo Ou lhe peça uma cotação sem compromisso Entregamos para todo o Brasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.